O Ministério Público Federal pediu a condenação do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, do doleiro Alberto Youssef e de outras sete pessoas envolvidas no esquema de desvio de recursos da empresa estatal. De acordo com os procuradores, já existem provas suficientes para caracterizar a ação de uma organização criminosa. Entre os demais envolvidos estão executivos e os empresários de empreiteiras.